É igual colocar piercing no nariz. Eu posso falar porque eu já estive dos dois lados, cara. Mano, é um incômodo do demônio, tá? Então, você vai ver, ela vai rodar, ela vai ficar rodando assim, vai tentar enfiar a mão. Você vai ver, é um incômodo do capeta. O cachorro vai se incomodar com aquilo. Então, o que a gente faz? A gente gera coisas que sejam legais para aquele momento, o momento do peitoral que vai colocar e tal. E só depois que ela já está tranquila, que ela já come de boa com o peitoral, que ela já brinca de boa com o peitoral, que ela interage com o outro cachorro quando ela está com o peitoral. Então, você vai gerando essas associações. Só depois disso tudo, você vai atrelar a guia nela. E aí, atrelou a guia, é o mesmo procedimento.